A partir do momento que você democratiza, populariza alguma coisa, você tem que ter a didática para lidar com todos os tipos de público e de maturidades de empresas. E quem vai a primeira vez é quem está indo a décima, centésima, quinta vez. E a gente adora quem vai a primeira vez. A gente adora, a gente está... A Expo Empreendedor. E aí eu vou fazer aquele contraponto. É uma feira que a gente faz uma vez por ano, né? Então, é que nem eu falei da Expo Noivas, que ela fazia uma vez por ano. Mas essa a gente faz uma vez por ano. Então, até por conta do tamanho, né? Então, a gente entendeu depois de um tempo a Expo Noivas, por que ela fazia uma vez por ano. Mas a gente tem alguns exemplos de visitantes, de congressistas que foram ver palestras há três anos atrás e hoje estão expondo. Que legal. Então, isso é muito gratificante. Sim, que legal. E é meio que a gente está conseguindo o que a gente pretende. Que é formar um novo empreendedor e que esse empreendedor queira se expandir. Então, seja através de uma exposição, para ele prospectar clientes novos, parceiros novos, fazer networking. Então, é bem... O networking virou uma grande... Hoje você não faz mais nada, né? É. E outra, hoje você apertar a mão na pessoa e fazer negócio ali, conhecendo ela, né? Dentro do que ela está oferecendo de investimento para montar um stand, de apresentar o time de vendas dela, de como ele está mostrando o produto. É muito melhor do que você tentar uma reunião online com alguma coisa. Exato. Para oferecer um PDF e tal. Não estou dizendo que isso não funciona. Funciona. Mas quando o cara está ali na feira disposto a fazer parceria, a procurar alguém para resolver um problema dele, e ele encontra aquele empreendedor, né? Fervoroso, aquela empreendedora. Dá um orgulho danado você mostrar o seu produto, o seu serviço, aquele panfleto que você escolheu. Às vezes até escapa um erro de português. Você fez tão correndo. Você estava tão apaixonado pela aquela arte. E você percebe isso. Coisas que só quem frequenta eventos sabe do que eu estou falando. Inclusive, se você está ouvindo aí, expoempreendedor.com.br. Se você quer ir lá rodar a feira e também ver umas palestras animais que vão estar lá, eu já vou contar alguns nomes. Agora, se você quer conversar com a Jéssica na parte comercial, a gente já explicou aqui que é para todo o tamanho. Do que a gente está falando? Sou uma empresa de 10 funcionários e ofereço serviço de captação de vídeo. A Expo Empreendedor é para mim? É. Sou um dentista que tem 4 ou 5 clínicas distribuídas pelo Brasil e quero franquear mais gente. A Expo é para mim? Sim. Que mais que está contratando lá, que a Jéssica está fechando agora contrato? Alguns digitais, alguns na mão escrevendo mesmo. Puts, a gente tem de tudo. Tem empresas... Os segmentos são bem diferenciados. Vocês não conseguem fazer hoje ainda pavilhão por segmentos. De tão... De tão diverso que está. E muitas vezes a gente até, por exemplo, até tentou falar, vamos pegar que a gente tem a feira startup e a gente tem os top speakers, que vai ser o congresso top speakers. Dentro, só para ficar mais claro, a Expo Empreendedor está se tornando um guarda-chuva para outros eventos, assim como a gente fez com o Festival da Nova e a gente montou outras. Então a gente montou um outro evento secundário que chama Expo Startup. E o congresso a gente nomeou de top speakers. Então são marcas de feiras diferentes. Mas que estão dentro do mesmo guarda-chuva. Mas por enquanto elas estão dentro do mesmo local, desse mesmo ecossistema. Essa separação... Até que o Rafa estava falando, por exemplo, separar... Ah, vamos pegar um pedaço. Esse pedaço aqui é a Expo Startup. Muitas vezes a gente não fez isso porque o empreendedor, ele quer... Passar em tudo. Não, o contratante, o nosso contratante. Ah, certo. Beleza. Nosso expositor. Ele fala assim, meu, legal, eu não quero ficar separado numa área só de Expo Startup. Entendeu? Então a gente acha que não é a hora ainda de separar por... Até porque todos são empreendedores. Exato, é isso. Só muda um pouco da atração, do momento que ele está, se ele é early stage, se ele é growth, ou se ele tem uma franquia de restaurantes com 800 unidades espalhadas pelo país. Exatamente. Não dá para também dizer que esse cara não é startup e não sabe conversar com startup, porque ele é uma baita referência para aqueles startupeiros. Assim como os dinossauros também precisam de um pouco do ecossistema dos startupeiros. E lógico, usei o termo dinossauro no sentido de monstros do mercado, de quem estabilizou em... Nós somos dinossauros. Quanto mais dinossauro você for, mais conhecimento você vai ter. Eu acho que isso não é nem um ofício.